Essa é a aula número 9 de Refrigeração do curso de Engenharia Mecânica, dada pelo professor Irineu Yasuda. A briga pela escolha da temperatura do ar-condicionado em escritórios é muito comum. Um estudo conduzido na Alemanha concluiu que mulheres são mais produtivas quando trabalham com temperatura mais alta. Por outro lado, homens trabalham melhor em ambientes mais frios. Quem trabalha em escritórios fechados provavelmente já se viu no meio de discussões sobre a temperatura do ar-condicionado, e em muitos o assunto é debatido quase que diariamente. Origem e história do ar-condicionado Durante muito tempo, o homem pensou em maneiras de amenizar os efeitos do calor. Invenções mais antigas, como ventiladores, abanadores e até mesmo o uso do gelo em larga escala faziam parte dos métodos para amenizar a temperatura em um ambiente. Em 1902, o engenheiro Willis Carrier inventou um processo mecânico para condicionar o ar, tornando realidade o almejado controle climático de ambientes fechados. Essa tecnologia teve início na época, a partir de um problema pelo qual uma empresa de Nova York passava. Ao realizar impressões em papel, o clima muito quente de verão e a grande umidade do ar faziam com que o papel absorvesse essa umidade de forma que as impressões saiam borradas e fora de foco. Ele criou um processo que resfriava o ar, fazendo circular produtos resfriados artificialmente, o que também era capaz de reduzir a umidade do ar. Este foi o primeiro ar-condicionado contínuo por processo mecânico da história. A partir desta experiência, o sistema foi adotado por muitas indústrias de diversos segmentos, como o têxtil, indústrias de papel, farmacêuticos, tabaco e alguns estabelecimentos comerciais. Em 1914, Carrier desenvolveu um aparelho para aplicação residencial, que era muito maior e mais simples do que o ar-condicionado de hoje em dia, e também desenhou o primeiro condicionador de ar para hospitais, que foi desenvolvido com o objetivo de aumentar a umidade de um berçário para bebês nascidos de forma prematura, no Allegheny Hospital de Pittsburgh. Foi a partir da década de 1920 que o ar-condicionado começou a se popularizar nos Estados Unidos, foi colocado em diversos prédios públicos, tais como a Câmara dos Deputados, o Senado americano, os escritórios da Casa Branca. Além disso, foi de grande utilidade para ajudar a indústria cinematográfica, pois, antes de serem instalados os aparelhos de ar-condicionado, as salas de cinema ficavam vazias devido ao clima muito quente, nas temporadas de verão americano. Na década de 1930, foi desenvolvido também por Willis Carrier um sistema de condicionadores de ar para arranha-céus com distribuição de ar em alta velocidade, que economizava mais espaço, em relação aos produtos utilizados na época. A distribuição do ar em alta velocidade por meio de dutos Vettermaster, criada em 1939, economizava mais espaço do que os sistemas utilizados na época. Em meados de 1950, os modelos residenciais de ar-condicionado começaram a ser produzidos em massa, ano em que Willis Carrier faleceu. A demanda foi muito grande, acabando com os estoques em apenas duas semanas. Na década seguinte, estes produtos já não eram mais novidade. A partir disso, se inicia um mercado de amplitude mundial em constante expansão, com muito espaço para desenvolvimento tecnológico e novidades em produtos, até os dias de hoje. Os aparelhos de ar-condicionado atuais, que são utilizados para controlar a temperatura de ambientes fechados, provém da criação deste processo mecânico para condicionar o ar, criado pelo Carrier. O que é conforto térmico? Uma das conceituações mais conhecidas de conforto térmico foi cunhada pelo arquiteto Vitor Ouja em 1973. Para o profissional, tal condição representa aquele ponto no qual a pessoa necessita consumir a menor quantidade de energia para se adaptar ao ambiente circunstante. Apesar de ser um conceito muito aplicado na arquitetura, é a biologia a ciência que estuda o conforto térmico. Trata-se de um estado do organismo humano que precisa se adaptar para ficar em equilíbrio com o meio que o envolve. Índices de conforto térmico As condições de conforto térmico são função de uma série de variáveis. Para avaliar tais condições, o indivíduo deve estar apropriadamente vestido e sem problemas de saúde ou de aclimatação. É certo que as condições ambientais capazes de proporcionar sensação de conforto térmico em habitantes de clima quente e seco, e muito menos, em habitantes de regiões de clima temperado ou frio. A partir das variáveis climáticas do conforto térmico e de outras variáveis como atividade desenvolvida pelo indivíduo considerado aclimatado e saudável e sua vestimenta, vem sendo desenvolvida uma série de estudos que procuram determinar as condições de conforto térmico e os vários graus de conforto ou desconforto por frio ou por calor. As variáveis do conforto térmico são diversas e, variando diferentemente algumas delas ou até todas, as condições finais podem proporcionar sensações ou respostas semelhantes ou até iguais. Isso levou os estudiosos a desenvolver índices que agrupam as condições que proporcionam as mesmas respostas os índices de conforto térmico. Índices de conforto térmico Os índices de conforto térmico foram desenvolvidos com base em diferentes aspectos do conforto e podem ser classificados como a seguir. E tem índices biofísicos que se baseiam nas trocas de calor entre o corpo e o ambiente, correlacionando os elementos do conforto com as trocas de calor que dão origem a esses elementos. E tem índices fisiológicos que se baseiam nas reações fisiológicas originadas por condições conhecidas de temperatura seca do ar, temperatura radiante média, umidade do ar e velocidade do ar. E tem índices subjetivos que se baseiam nas sensações subjetivas de conforto experimentadas em condições em que os elementos de conforto térmico variam. Índices de conforto térmico Existem cerca de três dezenas de índices de conforto térmico, porém, para fins de aplicação às condições ambientais correntes nos edifícios como habitações, escolas, escritórios, etc., e para as condições climáticas brasileiras, serão apresentados apenas três. Item Carta Bioclimática Item Temperatura Efetiva ou Temperatura Efetiva Corrigida Item Índice de Conforto Equatorial Carta Bioclimática A carta bioclimática de hoje é e foi desenvolvida a partir de estudos acerca de efeitos do clima sobre o homem, quer ele esteja abrigado quer não, de zonas de conforto e de relações entre elementos de clima e conforto. Foi construída tendo como ordenada a temperatura de bulbo seco e como abscissa a umidade relativa do ar. A figura apresenta a carta bioclimática para habitantes de regiões de clima quente, em trabalho leve, vestindo um clu, que corresponde a uma vestimenta leve, cuja resistência térmica equivale a 0,15 CM2W. Na região central da carta está delimitada a zona de conforto. As condições de temperatura seca e de umidade relativa do ar podem ser determinadas sobre a carta. Evidentemente, se os pontos determinados por essas variáveis se localizarem na zona de conforto, as condições apresentadas serão consideradas como de conforto. Se caírem fora da zona de conforto, há necessidade de serem tomadas medidas corretivas. Se o ponto determinado pelas condições de temperatura de bulbo seco e de umidade relativa do ar cair acima da zona de conforto, será necessário recorrer-se ao efeito do movimento do ar. Se a temperatura seca do ar é elevada, mas a umidade é baixa, o movimento do ar pouco favorece. Quanto à região abaixo do limite inferior da zona de conforto, as linhas representam a radiação necessária para atingir a zona de conforto, quer em termos de radiação solar, quer em termos de aquecimento do ambiente. Índice de temperatura efetiva A temperatura efetiva de Iaglu e Ogenten, de 1923, foi definida pela correlação entre as sensações de conforto e as condições de temperatura, umidade e velocidade do ar, procurando concluir quais são as condições de conforto térmico. É um índice subjetivo. Essas correlações são apresentadas sob a forma de nomograma. Em 1932, Vernon e Warner apresentaram uma proposta de correção para o índice de temperatura efetiva, utilizando a temperatura do termômetro de globo em vez de temperatura seca do ar, para a base dos cálculos, posto que a temperatura de radiação, sendo superior ou inferior à temperatura seca do ar, proporciona alterações na sensação de conforto. Observam-se indicações das duas escalas no nomograma da figura. A zona de conforto térmico delimitada sobre o nomograma de temperatura efetiva para pessoas normalmente vestidas, em trabalho leve, e se referindo a habitantes de regiões de climas quentes, foi adaptada por Königsberg-Gereali. Índice de conforto equatorial Web desenvolveu este índice para ser aplicado a habitantes de climas tropicais, de preferência quente e úmido. Baseou-se em observações feitas em Singapura, em habitações correntes e em uma escala climática desenvolvida especialmente para condições tropicais, procurando correlacionar os valores dessa escala com a sensação de calor, tendo incorporado dados referentes ao P4SR, previsão da produção de suor em 4 horas, que é um índice fisiológico desenvolvido por MC Ardly, do Royal Naval Rissat Establishment, e chegou a um nomograma semelhante ao da temperatura efetiva. Esse nomograma está apresentado na figura. Índice de conforto equatorial O gráfico de conforto de Singapura foi elaborado com base em dados obtidos a partir da psicologia experimental e análise de testes aplicados em indivíduos completamente aclimatados na região. Esse gráfico indica a existência de um Optimum em conforto na faixa de 25,5c na escala de índice de conforto equatorial. O web estende a aplicabilidade de seu índice e de seu gráfico de conforto aos habitantes de regiões climáticas semelhantes à Singapura, como, por exemplo, a Amazônia. NR 17 e o conforto térmico A norma regulamentadora N graus 17 Ergonomia do antigo Ministério do Trabalho e Emprego é a principal norma por trás das boas práticas de ergonomia e visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, e é pautada em três objetivos principais. São eles, conforto, segurança e desempenho eficiente. Dentre as recomendações estabelecidas pela norma, o conforto térmico é uma das mais importantes. Sendo assim, ela estabelece que, nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como, salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto. NR 17 e o conforto térmico Níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no Inmetro. B. Índice de temperatura efetiva entre 20 graus centígrados e 23 graus centígrados. C. Velocidade do ar não superior a zero, 75 ms. D. Umidade relativa do ar não inferior a 40%. Quais os benefícios do conforto térmico? Além de adequar o local de trabalho à norma regulamentadora N graus 17, ou seja, garantir um melhor entendimento da interação entre os frequentadores do ambiente e o sistema de climatização, aumentar a capacidade produtiva e a motivação, o conforto térmico assegura muitos outros benefícios valiosos, dentre eles estão. Item consumo eficiente de energia, item ambiente sempre controlados, ou seja, mantendo não só a temperatura adequada mas também a umidade e a velocidade do ar. Item aperfeiçoamento da qualidade do ar. Item operação mais silenciosa, ou seja, diminuição dos ruídos provenientes do sistema de climatização. Conforto térmico e climatização A principal finalidade do sistema de ar condicionado é proporcionar condições para o conforto térmico humano, condição da mente que manifesta a sua satisfação com o ambiente térmico. Essa definição deixa em aberto o que se entende por condição da mente ou satisfação, mas corretamente enfatiza que o julgamento de conforto é um processo cognitivo que envolve muitos fatores influenciados por aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos e outros processos. Atividades metabólicas do corpo são transferidas ao meio externo na forma de calor, que deve ser continuamente dissipado para manter as temperaturas normais do organismo. Uma pessoa em repouso, realizando trabalho leve em um ambiente condicionado, elimina o calor gerado principalmente por convecção, por movimentação do ar ambiente e por radiação em função das superfícies circundantes a uma temperatura menor que a da superfície do corpo. Cada um destes mecanismos é responsável por 30% do calor removido, sendo os 40% restantes eliminados pela respiração e transpiração. Tais porcentagens podem variar em função das condições ambientais ou do nível de atividade, por exemplo, para uma pessoa realizando um trabalho rigoroso, o mecanismo principal de liberação do calor será o da evaporação de suor. Carga térmica interna O ganho de calor por meio da envoltória, pessoas, iluminação, equipamentos internos, renovação de ar e infiltração são os principais fatores para dimensionamento de um sistema de ar condicionado. Tal ganho é classificado pelo modo de transferência, sensível ou latente. Ganho de calor sensível é o ganho direto no ambiente por meio de condução, convecção e ou radiação, provocando o aumento de temperatura, são fontes à envoltória, pessoas, iluminação, equipamentos internos, renovação de ar e infiltração, quando da desocupação do edifício. Já o ganho de calor latente ocorre quando umidade é adicionada ao ambiente como a transpiração das pessoas, ou vapor de equipamentos, fontes, pessoas, renovação de ar e infiltração, quando da desocupação do edifício. Os cálculos das cargas térmicas devem ser os mais exatos possíveis, evitando aplicar fatores de segurança arbitrários para compensar eventuais incertezas no cálculo. Edificações atuais mostraram uma melhora na redução de ganho de calor pela envoltória e iluminação, devido a códigos de energias mais restritivos. No entanto, raramente estas estratégias são consideradas para o dimensionamento do sistema de ar condicionado. Nos itens a seguir serão apresentados e discutidos os parâmetros necessários para compor o cálculo. Envoltória, pessoas, iluminação, equipamentos internos, renovação de ar e infiltração. Envoltória. A envoltória da edificação é definida no Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas, RTQC, como planos que separam o ambiente interno do ambiente externo. Comparada aos demais fatores do cálculo de carga térmica, pode-se dizer que se trata do sistema mais perene, pois da sua concepção até o término da vida útil do edifício tem melhores condições de manter suas características iniciais como área envidraçada, vidro especificado, brises e previstos, e demais materiais das paredes e coberturas, com eventuais manutenções prediais e por vezes correções de irregularidades que surjam. Uma vez definido o vidro de um edifício, por exemplo, raramente o mesmo deverá ser substituído, se bem projetado e instalado, ao contrário do que ocorre com lâmpadas, seus reatores e equipamentos de ar-condicionado, que já possuem vida útil menor. Portanto, a consideração adequada do projeto arquitetônico conforme concebido seria o primeiro passo para um cálculo sem excessos. O projetista de ar-condicionado deve trabalhar inclusive em conjunto com a equipe de arquitetura, caso identifique oportunidades de melhorias nestes parâmetros que possam beneficiar o sistema de ar-condicionado, reduzindo o tamanho dos equipamentos e seu consumo energético durante a operação mantendo um compromisso não só com seu cliente, mas também com o meio ambiente, na otimização de insumos. Pessoas O número máximo esperado de pessoas em cada ambiente deve ser estipulado. Na ausência desta informação, deve ser adotada a densidade de ocupação indicada na NBR 16401-3-2008, devendo ser considerados o regime e os horários de ocupação. A quantidade de calor dissipada pelo organismo humano para o ambiente depende essencialmente de sua atividade. A tabela fornece os dados relativos ao calor dissipado pelo organismo humano para o ambiente, segundo a atividade desenvolvida pelo indivíduo. Para calcular o ganho de calor, considera-se apenas o calor sensível. Iluminação Em geral, iluminação é o componente que mais contribui para o ganho de calor do ambiente e dimensionamento do sistema. O tipo e a potência das luminárias devem ser obtidos a partir do projeto de iluminação. A conversão de energia elétrica em luz gera calor sensível. Esse calor é dissipado por radiação, para superfícies circundantes, por condução, através dos materiais adjacentes e por convecção para o ar. Lâmpadas incandescentes convertem apenas 10% de sua potência elétrica em luz, sendo que 90% se transforma em calor, dos quais 80% se dissipa por radiação e 10% por condução e convecção. Lâmpadas fluorescentes convertem 25% de sua potência elétrica em luz, sendo 25% dissipado, sob forma de calor radiante, para superfícies circundantes e 50% dissipado por convecção e condução. O reator da lâmpada fluorescente fornece mais 25% da potência nominal da lâmpada sob forma de calor para o ambiente. Mas, como a luz também se transforma em calor depois de absorvida pelos materiais, no caso de iluminação com lâmpadas incandescentes adota-se como carga térmica a potência instalada e para fluorescentes, 125%, o que se refere à potência nominal total mais 25% referentes aos reatores. Nota! Com o emprego crescente de iluminação baseada em LEDS, esse fator deverá ser revisto no futuro. Ganho devido a equipamentos O calor dissipado por motores para o ambiente é função de sua potência e de suas características. Em geral, os motores de potência mais baixa têm menor rendimento. No que se refere aos equipamentos, adota-se como calor cedido ao ambiente cerca de 60% da potência nominal dos aparelhos elétricos, a não ser, é claro, no caso de aparelhos cuja função seja aquecer, como secador de cabelo, aquecedor de ambiente etc. A tabela apresentada fornece alguns dados relativos à potência elétrica de eletrodomésticos que podem ser utilizados na falta de dados fornecidos pelos fabricantes dos aparelhos. Conclusão O conhecimento das exigências humanas de conforto térmico e do clima, associado ao das características térmicas dos materiais e das premissas genéricas para o partido arquitetônico adequado a climas particulares, proporciona condições de projetar edifícios e espaços urbanos cuja resposta térmica atenda às exigências de conforto térmico. Como no processo criativo está sempre implícita uma nova proposta, um método para a previsão do desempenho térmico, em nível quantitativo, é um instrumento indispensável para verificação e possíveis ajustes ainda na etapa de projeto. A racionalização do uso da energia apresenta estreitos laços com a adequação da arquitetura ao clima, evitando ou reduzindo sistemas de condicionamento artificial de ar, quer com a finalidade de refrigerar, quer com a de aquecer os ambientes. Os controles térmicos naturais propiciam a redução do excesso de calor resultante no interior dos edifícios, minimizando, por vezes, os efeitos de climas excessivamente quentes. O conhecimento do clima, aliado ao dos mecanismos de trocas de calor e do comportamento térmico dos materiais, permite uma consciente intervenção da arquitetura, incorporando os dados relativos ao meio ambiente externo de modo a aproveitar o que o clima apresenta de agradável e amenizar seus aspectos negativos. Imprimir a um edifício características que proporcionem uma resposta térmica ambiental conveniente não implica um acréscimo obrigatório de custo de construção, mas, ao contrário, deve resultar em redução do custo de utilização e de manutenção, além de propiciar condições ambientais internas agradáveis aos ocupantes. Para a atividade desta semana, faça uma pequena pesquisa e escreva um trabalho sobre o conforto térmico. para a atividade do clima apresenta do clima apresenta da graça. Obrigado.